Olá, meu nome é Thalisson Rodrigues, moro no Rio de Janeiro e tenho 28 anos. Desses, 20 são totalmente dedicados à música. Sou mestre bacharel em piano pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e licenciado em Música pela Universidade Cândido Mendes, em convênio com o Instituto, a vez do mestre. No mestrado profissional, pesquisei e gravei todas as obras para piano solo do compositor brasileiro contemporâneo Alexandre Schubert, que resultou num trabalho intitulado As Obras para Piano de Alexandre Schubert, Reflexões e Interpretação. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Miria Grosman. Nesse período, apresentei essas peças em mais de 15 concertos e recitais didáticos em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, onde também realizei as gravações na Casa Estúdio. Além disso, fui jurado do 25º concurso de piano, professor Abrão Calil Neto, em Minas Gerais, no ano de 2018, que também homenageou Alexandre Schubert. Como professor de piano, trabalhei temporariamente na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também divulguei a obra do compositor. Nesse período, concedi uma entrevista para o Jornal da Faculdade de Comunicação da Universidade e outras duas entrevistas para a Rádio MEC-FM. Acredito que, com esse projeto, eu possa estimular o trabalho de outros compositores e intérpretes contemporâneos na busca, pesquisa, estudo e registro de novos repertórios brasileiros. Obrigado.